Música Tudo bem meus queridos desenvolvedores, aqui é Jefferson do canal Jefferson GL Como é que vocês estão, tudo bem? Lembrando que se você está inscrito no workshop Boas Práticas GD Out Verifica também no teu e-mail se você está recebendo a nossa última aula, tá? Eu vou estar mostrando, dando uma resumida básica que foi dado Mostrando algumas dicas e sugestões para melhorar ainda mais os seus aplicativos no quesito de layout, beleza? Nesse vídeo aqui é um vídeo que eu tenho procurado, por assim dizer, na internet, nos fóruns de Delphi Na própria wiki da Embarcadeira, né? Sobre o assunto Que é justamente o título que você está vendo aí Como executar vídeos em MP4 no Android, tá? Então eu estava pesquisando isso, tá? E já de início eu vou falar para vocês o seguinte, tá? Esse método que eu vou mostrar para vocês é uma forma de provar que é possível, tá? Mas já adianto que não é recomendado você utilizar esse método para os seus projetos, tá? Não se preocupa ver o vídeo até o final, não se preocupa que eu vou estar explicando e dando mais detalhes No decorrer do vídeo e até o final do vídeo, tá? Mas, enfim, vamos se ater aqui a como criar isso Que é bem simples, é bem interessante Eu vou estar explicando alguns pontos para vocês Para ver como é que funciona, beleza? Então vamos aqui abrir o nosso Delphi E vamos mostrar esse funcionamento, tranquilo? Então vamos lá Já achou com o meu Delphi que estou utilizando aqui a versão Rio Mas você pode utilizar a versão Tóquio sem problema em onda, ok? A única diferença é, claro, que as novas versões do Android já identificam Quando um aplicativo está em uma versão, foi compilado em uma versão anterior Então se você compilar, por exemplo, na versão Rio Que é o que acontece nas outras versões Vai surgir, se você compilar em uma versão no Delphi anterior A versão Rio, que está a mais atualizada Vai surgir no início da aplicação um informativo do próprio Android Avisando a você que esse aplicativo foi criado para versões mais antigas Para procurar na Full Store, se possível, uma versão mais atualizada Então isso vai surgir para você Se você compilar seus aplicativos no Android, pela versão Rio As versões mais recentes Essa mensagem não vai aparecer É um detalhe que acredito que você já deve ter percebido Você desenvolvidou, mas eu queria deixar claro aqui para todos, beleza? Então eu estou com a versão aqui Rio, ok? O projeto já está salvo, estou com um espaço vazio aqui, tá? E eu vou estar mostrando para vocês os componentes que a gente vai precisar utilizar, ok? Então vamos lá Primeira coisa, eu vou estar colocando somente alguns botões aqui, tá? Para deixar mais organizado o nosso layout, beleza? Então vamos lá Deixa eu dar um zoom aqui, tá? O primeiro componente que a gente vai estar colocando aqui, tá? Para organizar é um toolbar, tá? Um toolbar, deixa eu voltar aqui Só para, deixa eu mudar o layout aqui para Android, tá? Aqui branco com padrão Vou colocar um label também, tá? Um componente que a gente já conhece, ok? Valeu? Foi Eu vou estar colocando aqui, ali, o contents, tá? Eu vou estar alinhando aqui ao centro Ao centro E o nome eu vou estar colocando aqui, MP4, tá? Só para exemplificar E por fim, o style lookup dele para Tool Label, que é um padrão que a gente já está utilizando aqui Para que vocês possam se acostumar, beleza? E por fim, eu vou estar colocando um botão Um único botão, tá? Eu não vou estar deixando Um player de vídeo, por assim dizer, muito Com várias opções Só quero ter um botão para dar play Só isso, tá? De bom tamanho para mim, tá? Mas você fica aí ao teu critério, tá? Ok? Inclusive, eu não vou estar utilizando aqui Mas, aqui na descrição desse vídeo Você também vai encontrar um artigo lá do blog, tá? Do blog Jefferson G1 Tá? Se você não conhece O canal tem o blog, sim Com vários artigos Não A quantidade de vídeos que tem no canal Evidentemente não bate Com a quantidade de artigos que tem no blog Porque quando você cria um artigo escrito, né? Dá muito mais trabalho A gente pega algumas referências Para deixar mais completo o conteúdo No caso do vídeo é um pouco mais simples, né? A gente fala aqui Algumas informações acabam saindo de maneira espontânea Então não dá para espacotar tudo isso em um artigo, tá? Dá um pouco mais de trabalho No vídeo é mais simples, tá? Porém, vídeos mais importantes Eu faço questão de fazer um artigo Para colocar no blog E deixar um conteúdo mais rico Para quem está lendo E esse vídeo aqui, tá? Porque eu particularmente Foi um tipo de assunto Que eu tive dificuldade Para encontrar E eu não quero que outros desenvolvedores Também tenham essa dificuldade Então eu vou estar criando um artigo para isso E esse artigo você vai estar vendo Vai estar encontrando O link aqui na descrição Lá no blog, tá ok? Deixa eu colocar aqui esse botão Aqui, a write, tá? Deixa eu colocar uma margem aqui De 5 mesmo E o seu lookup dele Eu vou estar colocando Um play exemplo, tá? Deixa eu só renomear ele aqui Para um BTN play, tá? Eu não precisei dar um zoom aqui Para vocês verem O que realmente eu estou fazendo Porque é uma coisa bem simples, tá? Vamos lá Vou dar um outro zoom aqui Porque aqui vem a parte importante, tá? Opa! Acabei saindo aqui Eu vou precisar colocar aqui Dois componentes Então, o primeiro É o componente chamado Media Player, tá? Ele já foi lá Para cá, para o meio E o outro componente Que eu vou estar colocando É o Media Player Control Ok? Colocou? Não Colocou agora Ok? Deixa eu tirar aqui o zoom E eu vou estar organizando Esse cara aqui O Media Player Control Que é esse cara aqui Ele é parecido com um layout, né? O T layout Mas Entenda ele como um Dentro desse espaço dele É onde vai estar Sendo visualizado o vídeo, né? Então Como ele tem aqui As propriedades Ele tem Ele tem propriedades de alinhamento Então Você pode Alinhar como você quer Claro Porque isso aqui Também vai depender Do tipo de vídeo Que você está vendo, né? Vai ter vídeos Que ele Tem uma largura maior Do que a altura Tem vídeos Que a mesma Que a largura É o mesmo Que a altura Tem vídeos Que a altura É maior Do que a largura No caso Fazendo Uma analogia Que eu usei Do Instagram, né? Que A altura É maior Do que a largura, né? Mas no caso Do YouTube É o diferente É o contrário A largura Que é maior Do que a altura E também tem vídeos Que são muito Vistos em redes sociais Que é basicamente Os vídeos Que tem a mesma proporção De altura E de largura, né? Então Vai depender muito Do vídeo Que você vai estar Assistindo aqui Entendeu? Então Eu vou estar colocando Um alinhamento aqui Ao client, tá? Porque Só pra deixar organizado Mesmo, tá? E eu não Vou estar renomeando Os names deles Tá? Então O padrão dele Vai ser Media Player Control 1 E esse outro aqui Media Player 1 Beleza? Deixa eu dar um outro zoom aqui Bom Opa É porque eu Coloquei o nome errado Não foi? Pronto É Bom É Uma coisa Que você precisa entender Aqui É Nesse caso aqui É que É Para utilizar Esse componente Aqui A gente está pensando De uma forma local Tá? Então O vídeo Ele vai ter que estar No mesmo dispositivo No mesmo armazenamento Nesse exemplo Aqui Eu estou fazendo No mesmo armazenamento Tá? Então Porque eu não fiz Testes Utilizando por exemplo Um data snap E eu não fiz Esses testes Tá? Só quero mostrar Para você Que é possível Você utilizar O mp4 Formato Formato de vídeo O mp4 Tá? No android Inclusive O mp4 Estou falando aqui Especificamente Para vídeo Mas você pode Utilizar Você pode executar Áudio Também Tá? Se não me engano Ele Ele reconhece W, A, V E mp3 Tá? Mas É Funciona Desseguinte modo Se por exemplo A sua música O seu vídeo Ele é Aquele tipo de vídeo Que é o vídeo Que é um vídeo Só que A imagem Não é um vídeo É só a música Entendeu? Você pode utilizar Dessa forma também Entendeu? Beleza Eu vou fazer o seguinte Não Eu vou Eu não vou Criar uma procedura Externa Eu vou utilizar O próprio evento Do botão Que fica mais fácil Tá? Então deixa eu dar Um duplo clique Aqui no botão Tá? E vamos tentar É Eu vou estar Mostrando para vocês Como é que Um pouco De Que Como uma Que a coisa Funciona Tá? Eu vou estar Dando algumas sugestões E algumas Propriedades Que você pode estar Utilizando Para deixar Se possível Você vai estar Criando aí Um player De vídeo Com todas as opções Aí eu vou estar Passando algumas informações E você pode estar Implementando No seu projeto Ok? Deixa eu dar Um zoom Aqui E Vamos lá Ah Antes de a gente criar O código Deixa eu mostrar Uma coisa Para vocês Deixa eu ver Se eu consigo achar Aqui Aqui Pronto Esse artigo Aqui Ele também vai estar Na descrição Desse vídeo É um artigo Oficial Da embarcadeira Ele mostra Que áudio e vídeo Em Firemonkey Então ele mostra Que os formatos Que são suportados Como utilizar Os componentes Eu vou estar Tirando algumas referências Apenas desses códigos Aqui Mas Eu criei O próprio Modo Para funcionar Para mim No caso Aqui Se você for Criar Esse exemplo Aqui Para Firemonkey Em Windows Ele funciona Muito bem Ok? Mas como Meu foco Aqui é Para Android Então Segue o vídeo Aqui comigo Que eu vou estar Mostrando Como é Que funciona Beleza Antes de a gente Iniciar O código De fato Eu vou precisar Colocar Algumas uses Para que ele possa Reconhecer Alguns comandos Que eu vou estar Utilizando Aqui O primeiro comando Que eu vou estar Colocando Aqui É um comando Já conhecido Que é o System.io O 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 outra use somente que é para android, é uma use específica para android, perceba que esse fmx media trata basicamente de mídia em geral, codecs para reprodução de vídeo de música, só que existe codecs também para o android, existem uses para o android, então para ficar mais organizado o nosso código, eu vou estar fazendo o seguinte, if def android e aqui eu vou estar colocando and if android, aqui eu vou estar colocando uma vírgula e aqui eu vou estar colocando fmx.media.android, beleza? a gente particularmente não vai estar utilizando nenhum comando dele, mas quando a gente compilar esse cara vai fazer um baita resultado no back-end do aplicativo, ok? acabei tirando lá o evento do botão, deixa eu voltar lá, então vamos lá, vamos começar o código de fato, vamos começar que está demorando demais, então vamos lá, o próprio componente aqui, o media player, ele tem uma propriedade aqui ó, de cara ó, o filename, que aqui é o arquivo, que isso aqui é um string, tá? é, esse aqui é o caminho que você vai estar colocando aqui, é, o seu vídeo né, como ele vai estar local, só que não posso colocar aqui c dois pontos alguma coisa, porque se eu for compilar isso aqui para android, ele não vai funcionar, tá? então o que a gente vai fazer aqui, a gente vai fazer o seguinte, media player.filename, recebe, include, tá? é uma propriedadezinha que vai estar nos ajudando muito, tá? e aqui eu vou estar colocando depth path com o comando que a gente já conhece, ponto, opa, ponto, get document path, mais, aqui vai entrar o nome do vídeo, vou estar colocando um nome bem genérico, vídeo.mp4, ok? aqui, a gente vai estar colocando o que, media player, ponto, play, beleza? por último, eu vou fazer o seguinte, tá? na verdade eu vou tirar esse media player daqui, eu vou fazer uma verificação, tá? para ficar mais correto, está mais coiso, vou fazer assim ó, if media player, ponto, média, por diferente de new, begin, end, então eu estou fazendo a seguinte verificação, se realmente for constatado que existe uma media carregada, então dê um play, beleza? vou começar tudo correto aqui, então, só isso Jefferson? só isso, o código é bem simples, claro, vai depender muito do que você quer fazer, isso aqui é o único propósito disso aqui, é para executar o código, tá? agora eu não vou deixar assim só para você, tá? vamos supor aqui, então como é que eu faço para pegar a duração do vídeo, tá? tipo, esse vídeo tem 5 minutos e eu quero mostrar a duração em uma label, tá? você vai fazer o seguinte ó, media, vamos criar um exemplo aqui, eu vou criar aqui uma string, tá? porque como a gente vai estar recebendo valores distintos para ficar mais coiso e você pode só alterar, né? vai ficar outro caso, vou colocar aqui, duração, vídeo, tá? duração, vídeo, tipo string, vamos supor que eu quero pegar a duração do vídeo, então eu vou estar colocando aqui, duração do vídeo, recebe, é, media player, ponto, duration, duration, mas olha uma coisa interessante, que legal, isso aqui é do tipo system.int, é um grama inteiro, né? só que se eu, se eu for compilar aqui, ele vai, e esse aqui é string, teria que teoricamente fazer uma conversão para que ele possa aceitar esse cara aqui, só que, olha o legal, ponto string, isso aqui ajuda bastante, tá? então, essa variável, o edit, é, né? você vai estar pegando esse cara aqui, aí vamos supor, vamos pensar, Jefferson, eu quero pegar, é, quando o vídeo estiver passando, eu quero que ele mostre para mim, é, o ponto que ele tá, né? nesse caso aí, você pode utilizar uma thread, pode utilizar um time menu para cada segundo, ele mudar, né? então, como é que eu faço isso? eu posso fazer assim, ó, deixa eu criar uma outra string aqui, é, aqui, vou colocar aqui, é, é, deixa eu colocar aqui, corrente, né? corrente, tá? vou colocar aqui, corrente, corrente vídeo, corrente, corrente time, corrente 1, enfim, corrente, tá? vou colocar aqui, corrente, corrente, ele vai receber, média player 1, ponto, corrente time to string, olha só que bacana, ah, Jefferson, mas eu quero, é, que muitos players de vídeos tem isso, né? mas eu quero, é, que, quando eu carrego meu vídeo, eu quero que ele mostre para mim as proporções, né? do vídeo, a resolução, né? 640 por 320, 1280 por 720, aí eu quero que ele mostre isso para mim, como é que eu faço? deixa eu criar uma outra variável aqui, é, resolução, resolução, tá? aí eu coloquei no lugar errado, é aqui, vou colocar aqui dentro, resolução, 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 vai receber, média player, ponto size, é size, é, ponto, deixa eu ver se eu acho aqui, vídeo size, vídeo size, vídeo size, ponto, x, ponto, to string, mais, você pode fazer assim, ó, é, um espaço aqui, posso colocar um x, né? aí você coloca, média player, 1, ponto, video size, ponto, y, ponto, to string, opa, to string, to string, beleza? é, deixa eu ver o que mais eu posso tirar, ah, eu posso fazer uma última verificação aqui, exige uma propriedade aqui no média player, para eu saber se ele está tocando ou não, beleza? então eu posso fazer assim, ó, se media player, ponto, state, recebe t media state, peraí, tá certo mesmo, peraí, aí, o que eu estou fazendo é, é igual na verdade, t media state, ponto, então aqui, ele está me perguntando ali, é, se ele estiver tocando, que é o player, né, e se ele estiver parado, né, então, aqui eu posso colocar play, né, e, aqui eu posso fazer um begin, um end, aí, é, faça alguma coisa, né, enfim, é, então, você vai estar utilizando esses comandos aqui, que você pode estar encontrando isso aqui, lá no artigo da embarcadeira, tá ok? é, e por último, eu vou estar tirando esse código e vou estar comentando, tá, que eu não vou estar utilizando isso aqui, no caso, né, é, fica aqui, deixa eu dar um, esse cara aqui, deixa eu pegar aqui, ok? aqui é só um comentário, tá, mas são esses comandos aqui, que você vai estar utilizando, tá ok? lembrando que esse corrente vídeo, você coloca num timer, tá, porque o timer, por padrão, ele vem com um segundo de mudança, né, você dá um duplo clique no timer, né, aí, toda vez, toda vez que ele terminar aquilo ali, ele vai estar atualizando aqui o label ou o edit, enfim, onde você quiser colocar essa informação, beleza? então, eu vou fazer o seguinte, eu vou estar compilando isso aqui, tá, e vocês vão ver, é, funcionando, beleza? ah, só uma coisa que eu esqueci, tá, e eu acabei esquecendo de colocar e mostrar pra vocês, colocando o vídeo é, é, no deployment do aplicativo, tá, então, vamos lá, essa parte é muito importante e eu, particularmente, tive dor de cabeça porque eu coloquei de forma incorreta, tá, no caso, você vai aqui, você vai em project, deployment, tá, é, então, aqui, porque aqui tá pra Windows, né, então, vou estar colocando pra Android aqui, ok? então, vamos selecionar aqui, Android debug, tá, pra mostrar pra mim, vou aqui, deixa eu pegar esse, pegar o vídeo aqui, tá, só um momento beleza, peguei o vídeo aqui, no caso, aqui, você vai adicionar files, né, adicionar arquivos, tá, deixa eu pegar aqui o arquivo onde é que tá, aqui é exemplo, e tá aqui, ó, vídeo, .mp4, obviamente, você vai estar colocando o mesmo nome, né, e você vai aqui em abrir, tá geralmente, eu coloco também no release, embora eu não utilize, tá, lembrando que o caminho, né, que você vai estar colocando aqui é o assets.internal, lembrando que tem que ter um ponto na frente, eu tive bastante dor de cabeça porque esse ponto não tava aí e ele não tava achando o vídeo, tá, então, deixa eu pegar esse cara aqui, selecionar tudo, deixa eu copiar aqui, tá deixa eu dar um enter, eu vou estar colocando também no release, tá, release aqui, ó, vou estar colocando aqui, ó, o vídeo, abrir vou colocar aqui também, beleza, agora sim eu vou estar compilando e eu vou mostrar pra vocês o funcionamento, beleza, então, vamos lá tá, pessoal, falta uma outra coisa muito importante também, é, que eu vou estar mostrando pra vocês, tá, é um detalhe, uma besteira, tá, foi falta de atenção mesmo, tá você vai fazer o seguinte, tá, é, aqui no Media Player Control, tá, deixa eu até dar um zoom aqui, no Media Player Control, tá, como são basicamente, os dois aqui são da mesma família, pra que você entenda, o Media Player, o Media Player 1, ele é o responsável por fazer o controle da mídia em geral, tá, no caso, o Media Player Control, ele é pra, o controle da mídia, caso ela tenha vídeo, né, caso ela tenha, é, é, um conteúdo, é, gráfico, por assim dizer, né, então, nesse caso, é, ele tem uma propriedade, o Media Player Control, ele tem uma propriedade aqui chamada Media Player, tá, pra você associar o outro Media Player, né, o caso responsável por controlar a mídia em geral, só que eu não associei, tá, você precisa associar pra que ele possa mostrar o vídeo, é, nesse, nesse conteúdo aqui, tá, nesse espaço aqui, tá, então, só você fazer associação, tá, você desce aqui, e faz associação dele no Media Player Control, tá, porque no meu caso aqui, eu techei, eu te fiz o teste aqui, só tava saindo o áudio, tá, então, você percebe, você pode até testar no seu dispositivo aí, que necessariamente, se você for criar um aplicativo que não necessite de vídeo, né, você pode utilizar o Media Player, sem nenhum problema nenhum, pra reproduzir áudio, pra reproduzir, se você tá fazendo, por exemplo, um player de música, você pode utilizar o Media Player Control, já que você não vai precisar de, de conteúdo gráfico, tá, no caso aqui, é, especificamente, em player de música, ele utiliza, basicamente, a capa do álbum, né, a capa da banda, nesse caso aí, você pode utilizar um T-Image pra isso, né, necessariamente, você não precisa utilizar um o Media Player Control, no caso de vídeo, realmente, precisa, sim, do Media Player Control, pra funcionar, então, eu vou tá compilando, novamente, aqui, tá, você, não percebeu a compilação, porque foi, bem rápido, né, pra você esses cortes, mas, enfim, eu vou tá compilando, novamente, aqui, é, agora sim, eu vou tá mostrando, pra vocês, o funcionamento, beleza, então, vamos lá, beleza, eu tô aqui, é, com o aplicativo, né, vocês estão vendo aí, no telefone, está basicamente, como a gente fez, né, é, colocou aqui, é, um tuba, um label, e um botão, tá, então, vamos ver se executa, tá, é, vamos lá, deu um player aqui, olha, um marcher, um marcher, um marcher, né, que eu tô fazendo aí, mas, enfim, foi o vídeo que eu, que eu tinha no momento pra testar, tá, é, é, é um vídeo pequeno, com resolução baixa, tá, enfim, é um vídeo em MP4, tá ok, tá executando aí, é, tá dando alguns engasos, não sei se é porque eu tô com o celular conectado aqui, pode tá dando algum tipo de delay, mas, enfim, o vídeo tá aí, funcionou, posso dar vários players, quanto eu quiser, tá, e tá aí, agora, lembra que eu falei no início do vídeo, é, que não valeria muito a pena você fazer, é, um tipo de coisa desse, desse nível aqui, e, não fique com raiva de mim, mas eu vou explicar o motivo, tá, e eu vou fazer uma analogia aqui, as redes sociais, tá, é, hoje, o Facebook, hoje, ele é uma das redes sociais mais utilizadas do mundo, tá, só que existe uma coisa, não vou tá falando somente sobre o Facebook, pega todas as redes sociais que você conhece, YouTube, Facebook, Pinterest, Twitter, é, deixa eu ver, porque o WhatsApp não é uma rede social, né, mas, enfim, pega todas as redes sociais que você conhece, é, e, todas elas só vão funcionar se você tiver internet, tá, é, eu fiz testes, praticamente, óbvio que pode acontecer o seguinte, pode acontecer de você não ter internet, mas você pode ver alguns textos, né, que ficaram, basicamente, no cachê do teu telefone, você pode ver, mas imagem não carrega, vídeo não carrega, principalmente o YouTube, né, o YouTube, né, você pode ver lá algumas informações da sua conta, é, é, talvez alguns vídeos que se atualizaram quando você tinha internet, mas, você não pode ver nenhum vídeo, né, é, o Instagram também é outro caso, você pode ver as imagens que ficaram salvas no cachê do teu telefone, mas, enfim, não carrega novas imagens, não carrega vídeos, eu quero dizer o seguinte, mais importante do que fazer esse projeto aqui, para o teu dispositivo móvel, é saber onde você vai estar colocando o vídeo para ser reproduzido, entendeu, existe um outro vídeo aqui, um pouco mais antigo do canal, de como é que eu mostro, como você, é, executar vídeos do YouTube no Android, tá, ok, que eu mostrei bem direitinho, tá, como faz esse processo, inclusive, eu não sei se mostrei no vídeo especificamente, mas eu consegui fazer depois, no outro projeto, é, salvar os links dos vídeos em um banco de dados, né, enfim, dados snap, local, enfim, e toda vez quando eu tocava em um determinado botão, né, ele abria o banco, né, fazia um open no banco, trazia o link e ele jogava esse link no web browser, e eu conseguia reproduzir o vídeo, tá, e não ficava, não fique pensando que ele abria o navegador e aparecia como se você estivesse em um desktop vendo o vídeo em um navegador, não, todas as margens do vídeo, é, da tela, eram preenchidas somente com o vídeo, tá, não tem, é o vídeo, é o vídeo que tá funcionando, é, a gente traz o player de vídeo nativo do próprio YouTube sendo executado em teu web browser, tá, esse vídeo eu vou deixar aqui no primeiro comentário desse vídeo pra você dar uma olhada, é um vídeo um pouco mais antigo, mas é aquilo mesmo e tá funcionando, entendeu, então, é, inclusive se você tá pensando que você é um programador de outra linguagem, você pensa que essa dificuldade de utilizar uma mídia do MP4, que é somente do Delphi, do Rádio Estúdio, na verdade, não, esse problema, não, eu não digo um problema, essa dificuldade, ela também é, é, do Visual Studio, por exemplo, outras linguagens aí, eu achei poucas, poucas referências eu utilizei, porque eu a encontrei do próprio Android Studio, eu encontrei dificuldade, porque a gente acaba, é, encontrando algumas referências e tentando implementar isso no Delphi, e a versatividade do Rádio Estúdio, ela é interessante, porque você pode implementar outros conceitos de outras linguagens, né, o próprio Intent, né, as próprias variáveis Intent e Java Class são exemplo disso, né, a gente pode utilizar chamadas, é, internas do próprio Android pra fazer o que a gente precisa, né, então, é, essa é a mensagem que eu deixo pra vocês, quer fazer um player de vídeo, um player de música, pode fazer, agora, eu não recomendaria você fazer um player de vídeo, nesse caso aqui, tá, tenta salvar esse vídeo em uma plataforma de vídeos, como o YouTube, como um Vimeo, um Dialymotion, porque todas essas plataformas possuem códigos embed de vídeo que você pode incorporar em navegadores, como o próprio TWeb Browser, entendeu, inclusive, existe uma rotina que você utiliza no próprio TWeb Browser, que a própria embarcadeira tem um artigo sobre isso, pra você ativar o JavaScript navegador, entendeu, porque, eu não sei se você sabe, mas o TWeb Browser do Rádio Estúdio, ele vem, se não me engano, do Internet Explorer 8, se não me engano, tá, 6 ou 8, então, muita gente tem dificuldade de utilizar o próprio TWeb Browser, porque, certas coisas, com certas novidades do HTML5, do JavaScript com um ECMA 6, se não me engano, que são as novas versões, como o navegador, né, o kernel do navegador, por assim dizer, é um pouco mais antigo, então, ele não consegue rodar certas funcionalidades, por exemplo, se você quiser utilizar o web.whatsapp, não tem Web Browser, ele não vai funcionar, o WhatsApp vai questionar e vai dizer que o navegador não é compatível, entendeu, então, isso porque eu já fiz testes, né, então, existem processos aí de você utilizar componentes de terceiros, né, pra você utilizar esses processos, mas, enfim, é, eu sempre gosto de mostrar muita coisa nativa pra vocês, eu não gosto de utilizar muito, embora eu já mostrei pra vocês outras bibliotecas aqui, é, de efeitos, né, que dão, pra gente, trazem pra gente um resultado bem bacana, como exemplo do leitor de códigos e barras, né, que eu utilizei aí uma biblioteca de terceiro, tá, e tá funcionando muito bem, tá, porque ela é open source, então, é, ela é gratuita, então, você pode utilizar. Eu encontrei, particularmente, componentes pagos, né, comerciais, pra fazer, pra, é, fazer isso que eu fiz aqui pra vocês, tá, executar um vídeo MP4, tá, é, no Android, tá, eu encontrei, é, bem caro, se for sinal, 299 dólares, dólares, tá, então, se for traduzir aqui pro Brasil, enfim, eu vou fazer essa conta, mas, você pode perceber aí como é bastante caro, tá, comprar um componente desses, mas, enfim, o bolso não se discute, e eu não tiro o crédito da empresa X de ter feito esse componente, tá, mas, enfim, já falei demais, espero que tenham gostado desse vídeo aqui, deixa o seu comentário sobre o assunto que eu tratei, tá, recomendações e sugestões pra ajudar e deixar o vídeo ainda mais rico, não deixa de ver também, é, o artigo relacionado a esse vídeo aqui, que vai tá no blog, eu também vou deixar o artigo da própria Embarcadeiro, pra você também dar uma consultada, tá, ok, é, e se você tá inscrito no workshop, foi o aviso que eu dei no início do vídeo, se você tá inscrito no workshop, do, é, boas práticas de layout, verifica na tua caixa de spam ou na tua caixa de entrada, porque vai ter o último vídeo lá, tá, que eu vou tá dando uma rascunhada, por assim dizer, sobre todo o material que eu já dei pra vocês, e dando umas dicas e sugestões de posicionamento de certos componentes, pra ficar mais agradável para os clientes, né, mais agradável para a usabilidade dos clientes, beleza? Então, mais uma vez, espero que tenham gostado desse vídeo, bom final de semana pra você, e até a próxima, tchau, tchau!